O assunto agora é transporte público. A Câmara de Vereadores recebeu um novo projeto de lei que define os subsídios de gratuidades em ônibus e também garante o pagamento de trabalhadores do transporte. A Prefeitura pretende repassar R$ 2.460.000 para as empresas. O projeto de lei com as mudanças foi protocolado na Câmara na tarde desta quarta-feira. A Prefeitura confirma que vai custear 100% das gratuidades. A soma desse dinheiro será repassada às empresas? Na matéria anterior, a Prefeitura não determinava o tempo de duração do subsídio. Um dos questionamentos dos vereadores. Agora valerá até junho do ano que vem e está sendo chamada de temporário. Outro artigo que não tinha no PL anterior cita que o dinheiro deve ser destinado exclusivamente aos salários atrasados dos funcionários das empresas entre dezembro de 2020 e abril de 2021. A Prefeitura pretende repassar R$ 2.460.000. Outro item que vem gerando crítica da oposição é quanto ao artigo que permite ao município adiantar em até três meses essas verbas às empresas. Para alguns vereadores, a Prefeitura estaria pagando por um serviço que não foi executado. Nós precisamos remodelar o transporte coletivo. Para fazer isso, nós precisamos readequar as linhas, abrir edital para trazer novas empresas, para que aí sim a gente possa discutir subsídio. A Prefeitura de Rio Branco quer começar de trás para frente, quando a gente na verdade tem que pensar na qualidade do transporte coletivo. O presidente da mesa diretora informou que as mudanças exigidas pelos vereadores foram feitas no PL e agora a matéria segue para a Procuradoria Jurídica da Casa e depois será distribuída aos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Para garantir os salários dos funcionários das empresas, a Prefeitura enviou junto com o projeto de lei uma cópia de um termo de ajustamento de conduta, em que os empresários se comprometem em usar o subsídio para garantir o pagamento dos trabalhadores do sistema. Já vamos encaminhar ele direto para a Procuradoria, porque a Procuradoria já está com o parecer quase pronto. Só fizemos esse reajuste e agora, quando chegar na Procuradoria, talvez amanhã, sexta-feira, a gente termine o parecer e passa direto para a Comissão de Constituição e Justiça, para que seja designado o relator, para que ele faça o relatório e aí, posteriormente, é só a gente colocar para a votação. A oposição vai tentar convencer os vereadores que o termo de ajustamento de conduta não é a garantia de pagamento dos salários atrasados. As empresas sempre desrespeitaram os termos assinados com o Ministério Público. E, além disso, uma lei municipal não pode determinar o que um empresário vai fazer com o dinheiro que recebe. A mesa diretora pretende fazer uma audiência pública para ouvir a população e outros órgãos.